A casa de ensaio proporciona instantes culturais que agradam os ouvidos. A Orquestra de Violões de Campo Grande encantou com os acordes afinados, apresentando músicas regionais com muita qualidade. Eles sabem representar à altura a música erudita no nosso estado e recebem incentivos para dar continuidade a esse projeto. É uma orquestra mantida pela Prefeitura Municipal, então esses alunos são bolsistas, recebem bolsas de estudo para fazer aula de teoria, aula prática de violão clássico e também preparatório para o vestibular. Então são alunos que normalmente não teriam condições de fazer 3, 4, 5 anos de violão pagando todo mês. Então, por conta disso, eles fazem a aula da orquestra gratuitamente e conseguem realizar esses sonhos de tocar violão e às vezes até sem uma carreira. Muitos integrantes já conseguem aliar o prazer com a necessidade. Hoje em dia eu já sobrevivo disso, eu sou professor de violão, tenho projetos que eu trabalho e, tipo, é um negócio que eu vivo, é a música, assim, eu faço até a faculdade de música. Então, hoje em dia já não é mais um sonho, se tornou o meu dia-a-dia. No total, são 15 integrantes que fazem do violão um valioso instrumento que inspira e se revela quando tocado em grande quantidade. Me interessou bastante porque é uma orquestra só de violões, entendeu? É um trabalho diferente das orquestras em geral. Aí isso me atraiu muito. O significado da música para cada um difere. Porém, para quem tem ela como sua companheira, descreve um ângulo diferente. Música, para mim, é vida. Na verdade, eu acho que se resume a isso. Porque você não consegue viver sem música. Todo mundo escuta algum tipo de música. Nem que seja, sei lá, para lavar uma louça. Então, a música é uma coisa que alimenta a nossa alma. Seria isso. Música, a música de mas... Música, a música de mas... A CIDADE NO BRASIL